Meu nome é Nicole, tenho 13 anos, eu estou aprendendo muito com o curso de fotografia. Por exemplo, o ângulo da luz, eu também como fazer vídeos e aprendi a mexer no computador. Eu também estou aprendendo como fazer contorno de imagens. Esse curso de ET Verde vai me ajudar bastante na minha igreja. Nós fazemos eventos e tiramos muitas fotos em grupo. É por isso que eu faço esse curso, para me ajudar a tirar fotos e a fazer montagens de vídeos.